Bom dia pessoal, hoje 26 de outubro de 2019 Queremos informar a população de Geogino, Carnaúba, que frequenta a praia de Malembar Que começou a aparecer algumas pequenas bolhas de óleo, né? Proveniente, ainda não sabemos a origem Mas são bolhas de óleo Então foram recolhidas, todas recolhidas, armazenadas Pra dar o destino certo, de acordo com os órgãos competentes Mas pedindo a vocês, que são frequentadores daquela área Que nós estamos fazendo monitoramento E pedimos a vocês que nos ajudem A nos informar Quem encontrar, quem detectar esse tipo de material Através de um número de telefone 981-64-6251 Esse número pertence à Secretaria de Meio Ambiente E nós tomamos as providências, de acordo com as orientações que recebemos Da Defesa Civil, IDEMA, IBAMA Estamos à disposição 24 horas Ficamos agradecidos E repetindo mais uma vez Pedimos ajuda de todos Para que essa situação seja controlada De acordo com as condições que nós temos para lidar com ela Muito obrigado Deco, Secretário de Meio Ambiente Segue as fotos Já conseguimos ver alguns peixes mortos na praia Como arraia, moreia Não sei se é proveniente do problema do óleo Só uma análise bem profunda Para que, bem feito, possa divulgar Mas as fotos seguem Para que vocês tenham a oportunidade de ver tudo que está se passando Na praia de Malembar Obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL